Tem fogo nos olhos, eu não imaginava Que era lindo assim, que era lindo assim Meu noivo esperado, eu abro a minha casa Pode morar aqui, pode morar aqui Tem fogo nos olhos, eu não imaginava Que era lindo assim, que era lindo assim Meu noivo esperado, eu abro a minha casa Pode morar aqui, pode morar